Você veio sorrindo, não sei bem de onde Um jeito tão puro de quem no futuro espera O sorriso de alguém Seu vestido sem curvas, seu sonho guardando Eu fico pensando no dia que o sonho vier Sua vida enfeitar Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha sido com muito amor E seja quem for Há de achar também você tão linda Esperando o neném Seus desejos serão todos satisfeitos O importante é que você saiba esperar Sua voz ensaiar a canção de um dia Muitas vezes com ternura vai cantar Você vive pensando Que nome vai ter O amor que do seu próprio amor vai nascer E esse amor Você nos braços vai ter Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda Esperando o neném Esperando o neném Espero que tenha sido com muito amor E seja quem for Há de achar também você tão linda Esperando o neném Tão linda Esperando o neném Tão linda Esperando o neném